Você aí, você mesmo, tá querendo ganhar umas skins bem top e ainda sair naquele profit maroto? Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, o melhor site de upgrade e crash que existe atualmente. Nele, no primeiro depósito, você ganha nada mais nada menos que 100% de bônus no depósito, utilizando o link aí na descrição. Isso mesmo, é 100%, você ganha 100% de qualquer valor depositado. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 200. Se você depositar 300, você ganha 100. Cara, é 100% de bônus. Tá achando que é só isso? Não. E para cada depósito depois disso, você ainda ganha 30% de bônus. Ah, e você me pergunta, como que eu faço para ganhar os 100% de bônus? Utiliza aí o link aí na descrição. Clica no link, loga com a sua Steam. Aí você, depois de logar no seu Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. Pessoal, eu tô aqui para avisar vocês o novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos de banais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag Maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter um sorteio de uma alta de fogo aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamarem e os pessoal não conseguem achar muito bode, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta. Não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo. Cada vídeo vai ser uma parte. E o cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escreveu o nome da pessoa corretamente, certinho. A resposta. Eu vou comentar o que pediu o trade link e assim que liberar essa alta, no caso, essa daqui, que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então, vou ser mais ou menos 20 alta pra vocês essa semana aí. Então, são mais de 200 reais aí. E... Não é nem sorteio, né, cara? Pra quem for mais rápido aí. Então, aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver qual a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo, porque a chance de ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o print do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá e não. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Que hoje é mais um dia no Cianciva.net. Estamos com 3 mil dólares aqui, logo após o último vídeo. E, mano, se hoje eu vou fazer... Eu fiz o vídeo aí de 2 mil dólares na caixa do cachorro, ganhamos um Alpte Prince. Vou fazer 3 mil dólares na caixa do Saulo, ver se a gente consegue ganhar alguma coisa rara e ver se a gente consegue profitar. Cara, a caixa do Saulo não tem nenhuma esquina muito rara que nem a do cachorro, né, ou sei. Não tem, cara. Mas vamos abrir... Cara, falaram pra mim que a caixa do Saulo já tem 30% de chance de profit. É uma das melhores caixas do site. Então vamos testar isso hoje. Lembrando, se você quiser ter 3 mil dólares aqui no site, se a gente tiver uma grana grande, se a grana quiser depositar, O que você faz? Você deposita aqui, ó, 2 mil e 200 dólares vezes 40%, você vai ter 880... 2 mil e 100 dólares, mais ou menos. 2 mil e 100 dólares. Com o código amigo, com o código amigo, você ganha 40% a mais. Não sei, você vai ganhar ali uns 900 dólares de bônus, cara. Para ligar, se eu ainda postar 2 mil e 100 para ter isso. Mano, 900 dólares é quase 5 mil reais de bônus, cara. É muita grana. Bora lá, Selin. 3 mil dólares na caixa do Saulo. Eu aceito no mínimo, cara. A gente tem que sair no mínimo daqui de 2 mil e 200. Que seria o profit em cima do bônus. No mínimo. Menos que isso foi ruim a caixa. Certo? Certo. Não é possível que a caixa do Saulo vai trollar a gente, mano. São 3 mil dólares, cara. Não sei se a caixa... Não sei se vai dar pra abrir tudo isso sem vender. Porque pode ser que a caixa acaba no meio do caminho. A gente vai ter tanta skill no inventário. Ó, uma UD Fire. É, o problema é que a caixa do Saulo é a skin mais cara que tem nela. Acho que é a Graffiti 113, né, cara? Ah, tem as foquinhas aqui, mas... Não tem nada muito caro na caixa dele. Isso é bom que aumenta um pouco as porcentagens, mas... Não tem nada muito caro na caixa dele, não, velho. Beleza. Não, mas não oscila mais se ele... É o mesmo estado que tá aqui. Ele não oscila mais o estado. Porque senão não faria sentido o próprio Inferno, né? Vamos ver aqui. 30, 84. Beleza. Manos. Só essa Gutsch... Só essa Falco que eu não quero, velho. Eu quero umas... Vou ganhar umas duas... Umas três Flip, vai. Umas três Flip. Vai. Compensa... Não compensa a... A ter Prince na caixa do Cachorro, mas... 46. Bora lá, velho. Daqui a pouco o gringo vai ficar já aqui que você tá abrindo um milhão de caixa aí com o item inventário. Vamos ver aqui. Nossa, se fica era Profit, mano. Vamos abrir quatro rápido? Nossa, a gente vem três vezes, vai demorar um ano. Vou querer tá abrindo de dez. Pessoal, pode ser que eu dou uma acelerada no vídeo aí, porque... Se não tiver nenhum drop... Nossa, dezenove dólar, Saulo. Se não tiver nenhum drop muito bom, porque tá ligado, né? O que é isso, Saulo? Dezenove dólar não, mano. Dá uma faca aí pra gente, mano. Ó, Casey Hard. Ó, aqui foi 150 dólar. Nessa abertura aqui foi 150 dólar. Foi 157. Beleza. Bom. Profit. Beleza. Mas, podia ser melhor. Podia vir duas Kayle Harned e uma Funjector. Difícil, mas pode. Tá, prejuízo agora foi um prejuízo gigante. 35 dólar de prejuízo. O que vem na caixinha do Saulo pra gente? Ó o que o cara dropou na caixinha de Minas e Móvel Menino. Tão inscrito que eu vejo que é cagado. Ganhei direto lá, cara. 28. Mano, Saulo, manda pra gente pelo menos, mano, pelo menos. Uma Desert PCC, uma M4 PCC, uma Flip Doppler, uma Shadow Case Harned. Pelo menos isso, cara. A gente tem que sair daqui com pelo menos alguns itens aqui mais ou menos legais, né, velho? Porque, meu Deus, Saulo. Bora lá. Western Rebel, duas, vai dar 70 dólar, Profit. 83, beleza. Temos ainda 2 mil dólares. Mano, Selin, divide aí pra mim 3 mil por 16, 25, Selin. 3 mil por 16, 25, dá quanto, Selin? 184 caixas do Saulo, mano. Pra gente ver se a gente consegue um Profit God. É muita caixa, velho. Cara, sinceramente, eu não acho que a caixa do Saulo seja uma caixa pra abrir tanto o Saulo assim, porque ela não tem inscrito muito rara, tipo a caixa do cachorro. Tipo a Lula Molusso, porque eu quero trazer um vídeo recente aí pra vocês, abrindo muita grana na caixa do Lula Molusso também. Mas, vamos ver aí, né, cara? É um teste totalmente bruto, velho. Vamos ver se a gente consegue sair pelo menos ali uns 2.200, 1.300 que cobre ali o Profit tirando o bônus, né, velho? Se a gente Profitasse em cima do bônus, melhor ainda. Mas, tá difícil por enquanto. Tá difícil, tá dando muito ruim. Tá, Profit, 92. Tá dando muito ruim, mas também não tá dando muito bom. Eu acho que abrir de 10 vezes seria melhor, só que... Não pode, então. Tá, mano, quando vem essa Neonora, ela salva metade, tá ligado? Que a gente perde ali só o bônus. Cara, o que que tinha vindo pra gente, Selin? Onitage é boa, Grafite é boa. Ah, se move, as Preach Stream, uma faquinha, Foo Injector. Só que tá vindo muita skin ruim, cara. Mano. Aqui já se move, M4, AOP, AK, vai. Não é pedido demais, não. Tá, outro prejuízo, velho. Cara, não é possível que não vai vir uma Desert Preach Stream, velho. Essa Desert é linda, velho. Cara, uma Flip Doppler tem que vir, né, mano? Não é possível uma Flip Doppler tem que vir, cara. Não é possível que a gente é tão azarado pra não vir uma Flip Doppler. Bora, 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 bora. Pontes de Wraith, Verdun, Guardia, Phobos. Bora. Eita, tem o cara abrindo um monte de Covert aqui, ó. Dropou a C9. Dropou uma Jaguar, mas de resto ele deu meio ruim pra ele. Ó, Imperatriz, Dragonfire e Mecha Indústice. Prejuízo. 4, modo rápido. Nada bom, hein, Selene. Nossa, a gente pegou o quê? Uma Casey Harned, uma Funjector. É. Mas o que é legal? Não tem, cara, muito, por exemplo, de boa. Lightning Strike é legal. Tem Lightning Strike aqui? Ah, ela é 200 dólares. A Lightning Strike e a Flip, então, é o que é mais caro da caixa. Não tem outro. Tinha que vir um de cada, pelo menos, pra gente aí, cara. Ah, agora foi Profit, beleza. Mas também não prejuízo. 94. Mano, manda uma Flipzinha pra gente aí, Sal. Duas Flipzinha, mano. Duas Flipzinha, eu tô feliz, cara. Uma Passive, tem uma ATR, uma Phase 3, uma Phase 4. Mano, Profit de novo. Aquamarine 32, 44, boom. Beleza, 99. Beleza. Mais uns 5 Profit assim, a gente recupera bastante do que a gente tomou prejuízo aí. Tá. Deu ruim. Deu ruim demais. Mano, você abriu 65 de 20 é... Ai, é triste, velho. Caixa do Saulo é... É, mano. Sinceramente, a caixa do cachorro já estava melhor. Ou seja, mesmo sem a Prince. Então, se a gente não tivesse ganhado a Prince, eu acho que estaria um pouquinho melhor ali pra gente. Mas vamos lá, vamos fazer. É, eu acho que sim, velho. Vamos ver aí. Eu acho que deveria ter pelo menos umas duas espintadas na caixa do Saulo, velho. Não uma T-Prince. Coloca aí uma... Uma medusa, tá ligado? Alguma coisa assim, velho. Não é uma porcentagem bem baixa, né? Mas se você ganhar... Tipo, se alguém tivesse abriu bastante saldo assim, se você ganhasse... Você... Tá ligado? Uma coisinha top. É, mano. Tá bem ruimzinho, velho. 750 dólares. E eu não sei nem se a gente tem 2.000 dólares no inventário, hein, cara. Não, eu acho que não. Eu acho que não, cara. Vamos ver, guys. Temos 750. Temos no inventário. 1.700. A gente tá com 2.400, cara. A gente tá 600 dólares no previso já na caixa do Saulo. A caixa do Cachorro deu um profit pra gente de 1.700 dólares. Contando o bônus, né? Contando com o bônus. Sem o bônus, a caixa do Cachorro deu um profit pra gente de 1.100 dólares, cara. A caixa do Saulo tá dando prejuízo pra gente. Isso com o bônus. Cara, não veio uma unitide, não veio uma simove, não veio uma skin acima de 99 dólares, cara. Não veio nenhuma skin 100 dólares, cara. Não, ela veio 99, não veio uma acima dela. Ela veio 99. Ó, agora foi interessante. 200 dólares, 140, beleza. Agora foi interessante. Mais algumas dessas daí. Mano, uma Coincidente Breach, uma Cimodo, grafitezinha, uma Flip, cara. Passa, passa, passa. É, chamei e veio. Uma Flipzinha, vai. Uma Flipzinha, uma Aquecimento de Aço, uma Shadow Doppler. Qualquer faquinha, mas não é possível que a gente tivesse isso aí uma faca. É, uma luva, uma faca, mano. Não é possível. Ó, uma VUCA começou a vir umas que melhorzinha. Beleza. 81, 107, tá dando profit agora. Continua assim. Mano, uma Lightning Strike. Uma Lightning Strike. Não, não tem não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Viu 20 dólares. Achei que ia vir 10 ainda. Eu acho que essa caixa aqui pode ser uma caixa pra abrir 10 vezes também, cara. Pode ser isso, mano. Uma outra hora eu faço um teste abrindo 10 em 10. Pagou 80 dólares. 90 dólares, é. Mano, uma Lightning Strike. Uma Lightning Strike. Mano, nenhuma Desert Strike. Nenhuma Flip, cara. Como assim, mano? Mano, uma Lightning Strike, uma Lightning Strike. Beleza. Agora deu uma recuperada boa, mas a gente não vai profitar em cima do bônus. Agora foi prejuízo. É. Bora. Beleza. Se move. Meu North. 69. E as últimas duas em modo rápido. Beleza, Profit. Temos 10 dólares, velho. 10 dólares. Vou fazer de 10 para 100, que vai ajudar o... A gente ajuda no Profit. Temos 30 bônus points. A gente ganhou mais bônus points do que na caixa do cachorro, né? A gente abriu... A gente abriu mais, porque a gente abriu mil dólares a mais. 1100 dólares a mais. E 30 bônus points. Vamos abrir aqui uma do... Uma do Device ou uma... Uma Device, né? Uma Device. Bora. Mano, Device, manda pra gente uma... Uma Unitage, velho. Faz certo tirar o meu. É pouca chance de 500 dólares, né? Não é impossível, mas é difícil. Ateout de 4 dólares. Mano, abrimos 3 mil dólares a caixa do sal. Lembrando que pra ter 3 mil dólares aqui, mais ou menos ali, 2.200 depositados ali. E conseguimos 2.764. Cara, sinceramente assim. Tamo no Profit. Se tivesse depositado 2.200 ali, ó. 2.200 depositados. Vezes 40% Dá 880. Eu daria aqui mais 2.200. Daria 3.080. Se tivesse depositado ali 2.150 Estaria no Profit aqui, ó. Vamos dizer, 2.150. 2.180. 2.180. É, 2.180. Menos 2.764. Daria ali um Profit de 584 dólares. Que dá vezes 5... Acho que é 5.70 que tá o dólar, né? 5.60, né? 5.65. Tá 3.200... 3.200 reais de Profit. Tá ótimo, cara. Perdemos 300 dólares do bônus, mas tá ótimo, cara. Então, esse foi. Cara, claro. No final ali, deu uma recuperada nessas duas facas. Mas, pra mim, a caixa do cachorro ainda foi um pouquinho melhor. Eu acho. É isso, valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos e até a próxima.